Ai moreninho Morena gostosa, hoje nós vai se iludir Moreninho, sabe fazer a morena? Bele e feitosa Moreninho, sabe fazer a morena? Morena, vai Fora, Luca Braga Moreninho, sabe fazer a morena? Bele e feitosa, acabou de chegar, mas ele chegou grandão Bele e feitosa Puxa o cavaco, o alagoano estourado Quem me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A pipê rolando, vão pra várias bebês Quem me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A pipê rolando, vão pra várias bebezinhas Tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinho Tem morena gostosa, aqui, aqui é o cheirinho Moreninho, sabe fazer a morena? Bele e feitosa Moreninho, sabe fazer a morena? Bele e feitosa Ou se é isso aí, essa dança E porra, e porra, e porra Não, sabe fazer a morena aqui Vem moreninho, sabe fazer a morena aqui Gente avião Oxi, oxi do cavaco Ovi, oxi do cavaco Porra, e porra, ovi glertas Oh, 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 oh latent contar É, 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 L, I, T, C, T Puxi, puzi do calaco Que fogão, cara